E a gente está aqui de novo, não acaba nem, fica pouco. Aula 50.2, trigonometria na circunferência, hoje a gente viu... Arcos congruentes, ou arcos congruos, e vimos também a determinação principal, ou seja, peguei lá um ângulo 2 mil graus, olha a determinação principal dele, a determinação principal é de 0 a 360. Certo. Então, depois disso, a gente também viu a parte dos quadrantes, a divisão ali entre 4 quadrantes, onde começa, onde termina, e alguns detalhezinhos aí muito importantes. Vamos em frente? Olha lá então a revisão. Então, trigonometria na circunferência parte 2, vem com a gente. Aqui nós temos a circunferência trigonométrica, que são os ângulos que vão de 0 a 360 graus, ou de 0 radiano até 2π radiano, dividido em 4 espaços diferentes. O primeiro quadrante vai ficar entre 0 e 90 graus, ou entre 0 radiano e π sobre 2 radianos, o segundo quadrante entre 90 e 180 graus, o terceiro entre 180 e 270 e o quarto quadrante entre 270 e 360 graus. Aí eles devem se perguntar assim, como assim entre, né? Aqui, ó, vamos pegar uma cor de azul já. Aqui, ó, não, borracha não. Esses valores aqui, esses arcos aqui, esses ângulos, então todo o ângulo aqui que a gente pegar, aqui tá entre 0 e 90. Tanto é que aqui a gente tem o 30, a gente tem o 45, a gente tem o 60, esses arcos que a gente vai falar aqui assim, tá entre 0 e 90. Passou pra cá, ó, aí vamos apagar aqui pra não confundir. Olha lá. Passou pra cá, o que que vai acontecer? Passou pra cá, a gente tem um arco agora maior que 90. Isso. Temos 120, 150, vários, até chegar no 180. 180 já é o nosso eixo. 90 também é eixo. Tá? Então aí, de 90 até 180, temos os arcos do segundo quadrante. Vamos apagando, agora vamos pro terceiro. Vamos dizer que agora o ângulo é aqui, ó. Então agora o arco ficou desse tamanho, ó. Saiu do 0, todos eles saiu do 0, né? Saiu do 0 e chegou lá no 200. Vamos dizer, 200 graus. É no terceiro quadrante. De 180 a 270, todas as medidas de arco estão no terceiro quadrante. E aí, se for a gente falar do mesmo, no mesmo sentido, né? Quando chega aqui, né? Olha lá, vai ser um arco desse tamanho, ó. Aqui, um arco desse tamanho. Né? Então aí temos os arcos entre 270 e 360. Quarto quadrante. Isso aí precisa ficar bem claro pra vocês, tá? Não ter dúvidas, porque a gente vai sempre avançando e precisando das informações anteriores. Vamos lá. E arcos côngros? Bom, os arcos côngros são aqueles arcos que apresentam medidas maiores que 360, mas que quando eu tiro os giros, tiro os 360, ele para exatamente em cima dos daqueles 360 graus anteriores. Então, o arco côngros, ele tem a mesma extremidade da origem, né? Com o arco do ângulo que eu estou encontrando. Beleza. A determinação principal de um arco se dá em um dos quatro quadrantes. Isso. Aí o que a gente precisa fazer? Olha lá, para o arco côngros diminuir, né? Subtrair. E aí, a gente vai achar o resto. O resto, aí a gente tem que ver se é ou não múltiplo de 360. Isso. Se for, é côngros. Se não for, não é. E na determinação principal, o que a gente faz? A gente só divide por 360 e fica com o resto. O resto é a determinação principal desse arco. Isso. E aí eu vou olhar se ele está no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante. E aquele mapa mental vem de novo, porque a gente, a cada aula, vai complementando as informações. Agora a gente está aqui, essa aula é praticamente esse momento aqui, né? A gente está trabalhando a circunferência trigonométrica, mostrando os quadrantes, mostrando a determinação principal e tudo mais. Tá? Essa parte aqui a gente já fez na outro momento. Esse aqui foi na aula anterior, né? A transformação dos arcos de radiano para grau. e agora aqui, essa redução ao primeiro quadrante e sinais de seno, conselho e tangente vão ser nas aulas seguintes. E a gente vai complementando as informações e totalizando o nosso mapa mental. Certinho? Certinho. Agora é com vocês. A gente já já está de volta. Tomei meu café e agora vamos em frente, né? Atividade de sala. Deu certo tudo aí? E aí, como fomos? E aí? Ah, não. Não, as operações são básicas, né? Subtração, divisão, então, eu acho que ali não teve problema, né? Não, mas tem menino ali que está, cara feia lá, cheia do lado. Ah, tem não. Tem, eu estou vendo ali, terceira filera e quarta carteira lá. Está cheia do lado. Ah, é? Não. Vamos lá, vamos lá. Professor Maurício tentando adivinhar aqui, às vezes acerta, né? Atividade de sala, tirando as dúvidas, vamos em frente. Questão de número um. Verifique-se 90 e 810 são côngros utilizando a regra prática. Ah, e qual é o procedimento mesmo que a gente precisa fazer? Primeiro subtrair, né? Isso. 810 menos 90. Beleza. Vamos lá, então, vamos fazer todo o procedimento. 11 tira 9? 2. 2. 7 tira nada? 7. 720. Já sabemos que 720 é o dobro, né? Mas mesmo assim, vamos fazer a nossa divisão aqui para fazer o processo completo. É duas vezes, né? Duas vezes 360. 720. 720. Ou seja, sobrou nada, nada, nada. Então, a gente pode dizer que sim, né? 90. 90 graus e? 810. 810. São côngros. Côngros. Que é o mais bonitinho. Côngros. Côngros. Certo? Certo. Beleza. Só isso. Vamos de número 2, vamos lá? Determine a localização principal do arco de 4.380 graus. E aí, já diz o que é para fazer, né? Dividindo por 360. E observando o resto. Ah, só que aqui ele usou uma linguagem um pouquinho diferente, né? Localização principal. Localização principal é a mesma determinação principal, tá? Então, vamos lá. 4.380, vou dividir por 360. Dá para a gente pegar o 438, né? Porque 438 é uma vez, né? Uma vez o 360. Então, vamos lá. Continha de dividir, gente. Basiquinha. 8 tira 0. 8 aqui, vamos lá. 13 tira 6. 7. E 3 tira 3. 0. Sobrou um zerinho, vamos baixar ele. 780 dividido por 360. Vai dar 2, né? 2. 720, né? Isso. 720. E vamos lá. 0, 0. 8 tira 2. 6. 7 tira 7. 0. 60, né? Então, o que a gente tira de conclusão? 12 voltas completas. Uou, é muita volta, né? E ainda a determinação principal ou localização principal é porque deu as 12 voltas e parou no 60 graus. Então, a determinação principal, principal, a determinação principal é 60 graus. Fácil, né? Só trabalhar com operações básicas. Vamos de questão número 3. Dado o arco 26π sobre 3 radianos, a sua determinação principal será... A dica, primeira coisa, transforme em graus. Então, 26π sobre 3. 26π sobre 3, né? A gente já sabe que o π vale... 180. π radianos, vamos botar o π radianos, senão parece que o π é aquele que vale 3,14, né? π radianos equivale a 180. Então, no lugar do π, a gente vai colocar 180. Então, é 26 vezes 180, tudo isso dividido por 3. E aqui a gente pode simplificar, né? 26 vezes 180 dividido por 3? 60. 60. Então, vamos lá. 26 vezes 60, 6 vezes 26, 6 vezes 6, 36, vai 3, 12 e 15. 15, né? E acrescenta um zero. 1.560. Então, já sabemos que 26π sobre 3 radianos é o mesmo que 1.560 graus, tá? Só que agora eu preciso da determinação principal. O que eu vou fazer? Dividir por 360. 1.560 dividido por 360, do mesmo jeito que foi feito na aula, certo? Vamos lá, vai dar quanto mesmo aqui? 4, né? 4, que vai dar... 1.440. 1.440. Vamos lá, simplesinho assim. 0, 2, 15 tira 14. 1. 120 graus. Deu 4 voltas completas e 120 graus. Agora, daqui no caso não temos nem o que pensar, né? Só tem uma alternativa. A letra B, 120 graus, segundo quadrante. Então, aqui eles consideraram que a chance de errar era na transformação. Sim. E não na... Localização. Localização. A partir do momento que eles sabem que se der 120, é no segundo. Mais uma? Bora. Para finalizar? Se liga no Enem. Se liga no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos de pergunta número... Número 4. No X Games, em maio de 2004, o skatista brasileiro Sandro Dias, apelidado Mineirinho, conseguiu realizar a manobra denominada 900, na modalidade skate vertical, tornando-se o segundo atleta no mundo a conseguir esse feito. E esse recorde foi batido esse ano passado nas Olimpíadas pela nossa pequenininha lá, né? Ah, isso? Parece que ela até conseguiu uma volta maior que 900. Ah, que legal. A denominação 900 refere-se ao número de graus que o atleta gira no ar em torno de seu próprio corpo, que no caso corresponde a... Aí vem as alternativas. Será que é uma volta completa? Uma volta e meia? Duas voltas completas? Duas voltas e meia? Ou cinco voltas completas? Bom, de cara eu já sei que uma volta completa não é, né? Porque uma volta completa tem... 360. Não tem 900, né? Uma e meia também não, né? É, uma e meia também não. Duas voltas eu já sei que é 720, certo? Aí a gente pode ficar entre a D e a E, né? Duas voltas e meia ou cinco voltas completas. E aí é esse movimento, né? Que faz em torno do próprio corpo, né? Quantos giros deu, né? De 360. Eu acho que a gente pode fazer a divisão, né? Vamos fazer a divisão? Vamos. A gente vai fazer 900 dividido por 360, certo? Então vamos lá. 900 dividido por 360. Já sabemos que duas voltas vai ser quanto? 720, né? Então vamos colocar o 2 aqui, né? 2, 720. Vamos lá. 0, emprestou 1. 10 tira 2, 8. 8 tira 7, 1. 180. Então quer dizer que a gente deu duas voltas e quanto sobrou? 180. E 70 é o quê? Tem um arco de meia volta, né? Então duas voltas completas, mais meia volta. Então a alternativa correta é a letra D. Deixa eu dar uma apagadinha aqui para não ficar com essas informações aleatórias. Olhei aqui quem fez o 900, não foi a Raíssa, a Raíssa fez no Corrimão. 900 foi o Alex. Ah, tá. Mas é brasileiro também. Brasileiro também. Só seis atletas conseguiram realizar essa manobra. Esse aqui é Sandro, né? Sandro Mineirinho. Sandro Dias. Isso. Só seis atletas conseguiram realizar essa manobra, 900. Você imagina, você vai no Ralph, aí você sobe com o skate e dá duas voltas e meia no ar e cai em pé. Porque é considerado o número de graus que o atleta gira no ar em torno do seu próprio corpo. Que no caso corresponde a duas voltas e meia. Em cinco voltas era muito, né? É só pensar no raciocínio lógico aí. Não, mas... É quase um looping. É, ficar girando ali é um negócio bem louco. Pois é, mesmo coisado. Legal, né? Então, a gente está aqui de maneira gradativa, mas... Duas e meia, parece ser um negócio absurdo, né? Porque no ar... Parece de outro mundo, né? Mas, né? Hum, 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 é isso mesmo. Então, devagarinho, a gente está aí, né? Aprendendo um pouco mais sobre a trigonometria na circunferência. Mas agora vamos brincando com os números. Vamos dar a resposta. A gente não está cascaria lá, né? A gente não está cascaria lá, né? É, que eu até brinquei. Eu acho que foi sobre o Maurício e os filhos dele. Mas aí, quatro pessoas, parece, né? Dois pais e dois filhos. Lá o nosso, não. Lá o nosso é um pai e três filhos. Ai, é verdade. Vamos ver a resposta, então? Vamos ver a pergunta de novo? Charada, vai lá. Dois pais e dois filhos foram pescar. Todos pescaram um peixe. Então, quer dizer, dois pais e dois filhos, quatro peixes, né? Quatro peixes. Grande. Peixe grande. Peixe grande. É grande mesmo. Como que isso é possível? Se todos pescaram um, cada um, e aí deu um total de três. Três peixes. Então, aqui tem uma coisa aqui, nesses dois pais e dois filhos. Você lembra daquela mesma peça daqui? Que eles iam almoçar, aí comiam um ovo. Cada um comia um, comia três no total. Ah, lembrei. Então, é a situação que tem um pai, um filho e um neto. O neto, isso mesmo. Então, nesse caso aqui, vamos lá, a respostinha, cadê? Havia três pessoas no total. O filho, o pai e o avô. Ou o pai, o filho e o neto. É, também, né? Três pessoas, cada um pescou um peixe. Pai e filho. Dois pais. Pai e avô. Dois pais e dois filhos. Isso. Porque o avô é pai do pai. E o pai é pai do filho. Então, é dois pais. E o filho é filho do pai. E o pai é filho do avô. Isso. Maravilha! Chegamos à conclusão certinha. Vamos lá, então? Finalizar nossa aula de número 50. E a gente tá que tá. Ih, tem um detalhezinho lá, ó. Vamos ver. Ah, tá. Vamos dar uma olhadinha lá no slide, rapidinho. Nosso material complementar aqui, ó. Que foi pra vocês da Batalha Naval Circular, tá? Facilita o entendimento sobre os valores de ângulos, raios e quadrantes da circunferência. E você irá jogar com seus colegas. Então, quer dizer, pra você jogar o jogo, é importante que você saiba e tenha domínio sobre ângulos, raios e a ideia dos quadrantes, né? Porque, de repente, você acerta o grau, mas erra o quadrante. E aí foi tudo pra bombarde. Isso. Aí foi água. Isso mesmo. E também a questão de raios, tá? Ali vai estar dividido por até três, eu acho. Raio 1, raio 2, raio 3. E os ângulos todinhos, né? Da nossa circunferência. E, claro, aí a gente joga em dupla, né? Daquele jeito que foi explicado na aula. É muito legal, é muito simples. Se o professor presencial puder imprimir, é só uma folhinha assim, ó. E, na verdade, em uma folha dá pra imprimir dois tabuleiros. Ou seja, já pra dupla. Aí reparte no meio. Cada um faz suas marcações de escondidinho, tá? Não deixa o colega, o oponente, ver. É, se você ver, fica muito fácil. É, e aí vai começar a batalha. Lançamento de tiros aí, né? Simulando uma batalha naval, que é a tradicional de linhas e colunas. Só que aqui a gente faz de maneira circular, tá? Mas não deixem a oportunidade de jogar, porque você vai compreender bem mais essa questão da circunferência trigonométrica, que é o que vai ser preciso para as próximas aulas aí. Combinado? Fechou? Vamos finalizar nossa aula, então, de número 50. E a gente tá aí nessa batalha, né? Tem a batalha naval e a gente tá na batalha aí de trabalhar cada vez mais essa trigonometria, que, a princípio, assusta muito os estudantes, né? Quando fala de trigonometria... Parece um negócio absurdo. É, a galera não quer nem saber, porque só pelo nome, só pelo nome já acho que é difícil. Mas não é não, galera. É só a gente tendo tranquilidade, paciência e aprendendo aí uma coisa de cada vez que dá certo. Agora a gente fica por aqui, beleza? Aquele beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí